Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje é um vídeo daqueles que vai pra galera que tá fazendo game design, né? Que tá querendo criar aí os seus jogos e tal. Então, tem vários dicos aqui no canal, se você ainda não acompanha, né? Tem vários vídeos com dicas aí de game design, né? E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu pessoalmente acho muito difícil Que é quando você tem que ajustar o tempo de jogo, tá? O tempo de jogo, dependendo do jogo, pode ser uma coisa muito difícil de você ajustar, né? Principalmente quando o jogo às vezes tá demorando mais do que você gostaria, né? Às vezes você fala assim, não, esse jogo aqui era pra demorar em torno de uma hora Ele tá demorando quase duas ou uma hora e meia Como é que eu faço pra reduzir isso, tá? Um dos fatores que às vezes faz com que o tempo de jogo demore muito mais do que aquilo que a gente estava esperando É o AP, né? O que é o AP, né? É o tal do análise, parálise, né? Já falei isso aqui num outro vídeo, ver se eu consigo deixar o link aqui pra vocês, tá? Mas o AP, ele é, assim, aquela questão do jogador ficar pensando muito na jogada dele E aí, como ele tem que pensar muito na jogada dele, ele atrasa a jogada dos outros jogadores Tá? Então, como diminuir o AP nos seus jogos, né? Se, por exemplo, no seu jogo o jogador fica pensando muito na vez dele E isso faz com que o jogo fique lento, demore mais E às vezes até pode fazer com que os outros jogadores na mesa percam a paciência Tá? Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês diminuir o AP dos jogadores é Diminuir as opções dele Então, quando o jogador tem muitas opções Muitas vezes ele começa a considerar todas elas, né? Às vezes vários tipos de ação diferentes Ou vários locais diferentes, né? E aí aquilo ali pode gerar uma complexidade muito grande ali Muitas opções que ele tem que considerar E aí o que você pode fazer é limitar essas ações Como que você pode fazer isso? Você pode ter, por exemplo, um dado que você rola, né? E aí aquele dado vai dizer, por exemplo, quais regiões que o jogador pode atuar Ou, de repente, quais tipos de ação que ele pode estar utilizando Tem vários jogos que tem isso daí, né? Que você rola os dados e você tem que usar o que tem ali no dado Pode ser, por exemplo, uma ação para o jogador Pode ser uma ação que pode ser que aquela rolagem sirva para todos os jogadores Outra forma é através de cartas, então você pode ter cartas que dizem quais as ações dos jogadores E aí com aquelas cartas, de certa forma, você limita isso daí Então, por exemplo, o Brás foi um jogo aí que ele tem essa questão, né? De você, cada ação você vai descartando uma carta E aí para aquela ação de construção, que ela é mais crítica Você tem que descartar uma carta ali que seja correspondente àquele lugar Isso, de certa forma, deixa de te dar a opção de poder construir em qualquer lugar do tabuleiro Ou qualquer tipo de construção para te restringir naquela carta Isso faz com que as suas opções sejam mais limitadas E sejam muito mais fáceis de pensar nas suas opções Ou naquilo que você quer fazer no seu turno, né? Então tem várias formas de você limitar o jogador de alguma forma, né? E isso daí faz, muitas vezes, com que ele jogue mais rápido, tá? Uma outra alternativa que eu, às vezes, utilizo É você fazer a jogada dos jogadores simultânea Na verdade, assim, não é que você vai diminuir o tempo que o cara vai pensar Mas você vai fazer com que eles pensem todos ao mesmo tempo, né? Então isso acaba diminuindo aí o tempo do jogo, né? Então, por exemplo, às vezes, ah, o cara pensa, joga O outro vai, pensa, joga, o outro pensa, joga, né? Então aí tem vários pensados ali que, às vezes, fica demorando, né? E aí, às vezes, se os jogadores, eles todos pensam e jogam ao mesmo tempo, né? Lógico que nem sempre, né? Todo jogo dá para fazer isso, né? Mas aí, às vezes, se você bolar uma forma, né? Da resolução da jogada ser simultânea, né? Ou, às vezes, de você ter outras coisas, né? Ou você ter, sei lá, uma ordem de resolução, alguma coisa assim Isso pode ajudar bastante a acelerar o jogo, né? Já teve vários jogos meus que estavam demorando demais E aí, eu repensei eles para que os jogadores escolhessem simultaneamente sua jogada Para que eles ficassem mais ágeis, mais rápidos, né? E aí, por fim, uma outra forma de você simplificar ali o jogo Deixar ele mais rápido é você tentar diminuir a interação entre os jogadores Ou seja, às vezes, você está ali e já pensou sua jogada inteira na vez dos outros jogadores E o cara faz um negócio que destrói sua jogada inteirinho Em muitos jogos isso faz parte, mas, às vezes, você tem interações que são desnecessárias, né? Então, muitas vezes, o AP vem daí, né? De você não conseguir planejar a sua jogada, né? Bem até que o jogador anterior faça a jogada dele que pode influenciar muito na sua, né? Então, uma outra forma é tentar diminuir um pouquinho ali aquela interação Entre os jogadores ou fazer com que um não afete tanto o outro Ou não bloqueie tanto a jogada do outro, certo? E lógico que isso aí vai depender muito do jogo também, do que você quer Mas aí você tem todas as opções que você pode estar trabalhando com elas Bom, se você tem mais uma dica para diminuir o tempo de jogo Diminuir AP dentro da partida Manda aí nos comentários para a gente discutir aí Que vai ser uma discussão bem bacana em termos de game design Certo, pessoal? Então, um abração a todos e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho